O que faz isso? Olha o barulho do vento! Nossa, né? Caralho! Balança um pouco, né? Olha o barulho do vento! Olha o barulho do vento! Ali não tem que descer não, né? Ali acho que desce, né? Não, acho que não! Não, não é só ter ali! Ah, sim! Olha lá onde está a Sagrada Família, tá vendo? Ela está mais alta um pouco mesmo! Tá fazendo vídeo, né? Só que essa câmera não dá pra dar zoom!